Eu vou contar a história pra vocês de uma aranha que foi parar na minha cama Eu matei ela no pau, tive que dar uns paulada nela Porque ela tá muito cabeluda Olha que negócio feita de esgrama, a bicha toda aberta Olha só minha vizinha tá ficando muito estranha Agora ela tá criando uma danada de uma aranha Ela é preta e cabeluda, vem aqui só de esgrama Ontem a noite ela fugiu e foi parar na minha cama Ela é preta e cabeluda, vem aqui só de esgrama Ontem a noite ela fugiu e foi parar na minha cama Eu disse, tacalei panela, tacalei panela Vou pegar a sua aranha e vou tacalei panela Tacalei panela, tacalei panela Eu vou pegar a sua aranha e vou meter pra mim Tacalei, tacalei, tacalei panela Tacalei panela, eu vou pegar a sua aranha e vou tacalei panela Tacalei panela, tacalei panela Eu vou pegar a sua aranha e vou tacalei panela Que negócio feitando, é minha coisa Mas eu tomei um susto, eu tomei um susto Eu não sei caminhar assim Olha só minha vizinha, tá ficando muito estranha Agora ela tá criando uma danada de uma aranha Ela é preta e cabeluda, vem aqui só de esgrama Ontem a noite ela fugiu e foi parar na minha cama Ela é preta e cabeluda, vem aqui só de esgrama Ontem a noite ela fugiu e vou pegar a sua aranha Tacalei panela, tacalei panela Eu vou pegar a sua aranha e vou tacalei panela Tacalei panela, tacalei panela Eu vou pegar a sua aranha e vou tacalei panela Tacalei panela, tacalei panela Eu disse tacalei panela, tacalei panela O Tão Jipson, o mural dos palidões Tacalei panela, eu vou pegar a sua aranha e vou tacalei panela Tacalei panela, tacalei panela Eu vou pegar a sua aranha e vou tacalei panela Taca, 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 vai, taca, vai, taca, 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 taca É, um, um, é, 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 um, me, é, é, bullacho queュe pra eles torna aqui Pega e sai Entendeste? O que é isso?